Bem-vindo ao The Brazilian Guy, a minha playlist que fala em inglês para os meus amigos em todo o mundo que querem ver algumas curiosidades brasileiras sobre o jogo, e para o vídeo hoje eu quero falar com vocês sobre esse produto feito por Paulo Maluf, um engenheiro brasileiro que criou esse ótimo e muito bonito SD mapper para os computadores de MSX, que eu amo muito, muito, e eu acho que é um produto interessante para mostrar para vocês, que seguem a minha playlist do The Brazilian Guy, porque eu tenho muitos amigos japoneses e pessoas que vivem no Japão e falam inglês, que gostam de ver os computadores de MSX, eu acredito, e que amam os computadores de MSX, e que os jogos estão tão caros hoje, é uma solução muito boa, uma solução que dá uma união a muitas coisas que você vai precisar em um computador de MSX para jogar os jogos mais poderosos na plataforma, e esse produto tem, minha versão é um novo produto que tem 512 MB de MEDAHUN de MAPER de MEPER de MEPER de MEPER, e a nova versão é entregada com 1000 MB, 2000 MB, dependendo da versão que você pode comprar e comprar, você pode comprar, e tem dois slots de SD, que você coloca seu SD card em esses slots, e ele pode oferecer dois slots, então você pode ter um monte de storage para MSX computadores, que é um monte de storage para seus programas e seus ROMs, e ele pode pre-estylar com um SD card com um monte de ROMs, e todo o sistema que você precisa de rodar, e a sua instalação é muito simples, você apenas turnar o seu MSX, colocar o cartão em esses slots, turnar o e bem, está pronto para operar e para ser um outro slot de máquina. E aí como você pode ver, já vi já viu o SD card. Ele também tem um modelo que se você quiser usar, você pode usar o MEDAHUN de MEPER de MEPER, você pode usar a MEGAHUN de MEPER, para jogos que usam o MEGAHUN de MEPER de MEPER de MEPER, não o MEPER de MEPER de MEPER. E como você pode ver, nós temos pré-instaurado nextor version 2.1 no with the props and it's also compressed on the software run that's a software to run homes in msx computers so i believe what i create a a common bet using a to show you the software run and there you can choose your problems the the games you want to you want to play all the problems you want to run in this case i messaged around with the the cards so i put some something and this is a the file browser and you can file and you can browse everything so we have mega home games mx msx1 msx2 mega run games fm modifier games for the vmi 99909 and a lot of a lot of software that you want to play that you want to play in the in an msx computer you can run discs you can run homes you can almost everything that was got for msx computers let's see my home if you can find if you can find for example you can play gradu su and mx computers the very popular game on a click of form of your joystick or keyboard the game is running and you can put all your expense very expensive and unavailable games in the runs in sd card and simply be a much happier with the console as you can see the game i'm running this game on an msx2 computer i'm using the model the model the memory mapper model of 512 megabytes in the console and as you can see it's pretty straightforward to use and it's a very inexpensive way to get those very expensive games that you will not buy just because they are so expensive that you will never have courage to throw so much money in those games and if you want you can test that that game here using the the sd mapper from paul maloof test the game and if you like the game go and spend those money this kind of money in card games as you can see it's a very straightforward way to play games that you love and you don't have money to play also there is a lot of home bills and and other things that you can put in it if you have a good msx i believe that the paul's maloof memory mapper is everything you need to put an an msx up and running it's a very good very quality product i'm amazing with the quality of this product and really for you who loves msx computers i believe that's a no-brainer you need to have one of these you really need to have one of these you can see the shopping the shop scrolling from msx is really awesome so that's all i have to show you the incredible the msx card reader for the msx computer made from paulo maloof here in brazil that's a brazilian curiosity i believe that's only we have others created in in other countries but this product is available only brazil with a brazilian producer and i believe that's it's the best uh cost effectiveness relationship that's really very good it's much cheaper than carnivore and they put in these cards only you really need so thank you for watching that brazilian guy if you enjoy my content please subscribe and please subscribe and and show it to your friends and as always be happy you